Olá meus amigos, todos vocês que seguem o canal aí Damião Frutuoso, vídeos diversos, né? Nesta manhã irei mostrar para vocês um algo diferente, né? Eu sei se aí na região de vocês tem o pé de caraibeira, né? Toda vez nessa época de outubro para novembro ele começa a florar e começa a cair as suas folhas, né? Como você pode ver, olha aqui no chão como se encontra, bastante folhas, tá vendo aí, ó? Folhas que não se acaba, tá vendo aí, pessoal? O chão fica tomado com suas folhas, ele cai todas as suas folhas para logo depois ele começar a florar. Aí tem a época da caída das folhas, aí depois tem a época da floração, aí logo depois cria as suas baixas. Então, para quem tem esse pé de árvore no seu quintal, tem três tipos de trabalho, né? Primeiro é o tempo das folhas, né? Que é para varrer, que não são poucas, não é isso? E logo depois das folhas, aí começam a cair as flores, né? Você pode ver aqui no chão como se encontra aqui. Olha, já está no tempo de cair as folhas. Aliás, perdão, as flores. É isso, então, como você pode ver aí, é um pé de árvore muito bonito, que tem outros arredores. Aqui é, estou na escola aqui, Cícero Freire, da cidade de Itacuruba. Mas, pessoal, a importância de eu gravar esse vídeo aqui, mostrar para vocês, não é somente a boniteza dessa árvore. Foi algo que eu vi aqui, que eu fiquei um pouco entristecido. Eu não sei o porquê isso está acontecendo, né? Não sei se vocês conhecem aí na região de vocês, o besouro, né? Chamado Mangangá, a gente conhece por aqui, que ele é responsável pela poliferação, né? Isso das flores. Ele faz com que as flores possam dar o seu fruto, né? Isso que ele faz a germinação das flores, né? Isso para que possa nascer o fruto. Mas, porém, eu aqui, olhando aqui na escola, e aí, pessoal, quando eu vi aqui, eu... Desde o ano passado, que eu trabalho aqui nessa escola, eu observei que, quando estava aqui juntando as folhas, varrendo com o pessoal, eu via muitos besouros mortos no chão, porque eu não sei qual é o motivo. Eu não sei se essas flores, elas têm alguma toxina, não sei, alguma coisa que faz com que eles morram, mas eu gostaria de saber o porquê. Então, você aí que está assistindo esse vídeo, se você é um biólogo ou uma bióloga, se saber me responder, me responde aí o porquê disso está acontecendo com esses besouros. Porque esses besouros aqui na região do Pernambuco, né? É muito importante, né? Porque o pessoal planta muito maracujá, né? Planta outras lavouras que precisam muito desses besouros, né? Para fazer a poliferação, né? Que eu acho que é isso que chama, e a germinação, né? Isso para que as plantas venham dar o seu fruto. Se não fosse esses besouros, o trabalho seria todo ramão, né? Isso como o maracujá. Esse besouro, ele é muito importante para quem tem a sua roça de maracujá, né? Isso porque ele faz a germinação, né? Das flores, a proliferação, né? Isso. Então, pessoal, eu queria que vocês me respondessem aí o porquê disso está acontecendo. E eu vou estar mostrando para vocês aqui dois besouros, né? Que eu achei aqui no chão mortos, ó. Não sei se você escuta a zoada de alguns que está ali em cima também. Eu vou mostrar para vocês agora. Os que eu achei aqui no chão que se encontra mortos. Olha aqui, pessoal. Está vendo? Ó. Isso aqui, ó. Dois besouros. É esse besouro aqui que eu estou falando. Está vendo, ó. Eu encontrei já dois mortos quando eu cheguei aqui. Está vendo aí? Tem esse. Tem esse daqui. Se eu disser para vocês que em algumas regiões o pessoal, ele junta esses besouros, né? E transporta de um lugar para outro. Porque não está tendo. Tem roças por aí. Principalmente as roças de maracujá. Não está tendo esses besouros aqui para fazer a proliferação das flores. Não é isso? Para que possa dar o fruto. Então, pessoal. Eu fico triste com isso. Porque... Porque eu encontrei esses besouros mortos. E eles são muito importantes para a natureza. Eles são muito importantes para as árvores. Não é isso? Eles são muito importantes para as plantas, né? Para as plantas que dão fruto. Então, pessoal. Você que está assistindo aí esse vídeo. Se souber me responder o porquê disso. Porquê está causando a morte desses besouros, essas flores. Então, vocês deixem aí nos comentários. Desde já, se você gostou desse vídeo. Deixe o seu joinha aí. Se inscreve no canal. Você que não é inscrito. Para que o meu canal possa crescer mais e mais. E possa dar valor ao meu canal. Então, é isso aí, pessoal. Me responda aí. Você que entende. Me diga o porquê isso está acontecendo. Não é somente nesse ano. Mas o ano passado também. Quando eu trabalhava aqui. Nesse mesmo mês. De outubro e novembro. Quando eu estava trabalhando aqui. Eu via vários besouros mortos. Eu encontrava eles mortos aqui. Sem saber o porquê isso estava acontecendo. Então, me responda aí, por favor. Então, desde já. Vocês que ficaram comigo aí. Desde o início do vídeo. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Em nome de Jesus.